Fala galera do canal Aperte para você. Seja bem vindo a mais um vídeo canal. Já se inscreva aí no canal. Você é mó demais, cara. Tô com graça não. E você quer essa? A menina tomou a coisa mais fácil da tua mão lá. Olha o teu tamanho. Ainda bem que ela conseguiu recuperar graças a ela. Ainda bem do detetive. Eu já peguei na moto. O seguinte, ó. O Guaraná caiu. O Guaraná caiu. O que é isso aí? Doou de mão em mão? O que é isso aí? Eu tenho boi. Eu preciso tomar boi, você não está entendendo? Faz as honras aí. É, faz as boas. Dá lanteca aí, mano. Ela merece, ela merece. Aquela lá não merece não. Aquela lá não merece não. Tem água. É água. É água. Bota aqui, ó. Tá boa, hein? Não vamos falar o nome do Guaraná, não, porque não está patrocinando mais. Mas já estamos comendo a minha mãe. Ah, mas a menina está lá, ó. Olha aqui, fica de olho. Cadê o detetive? Cadê o detetive? Fica de olho na menina lá, mano. Tá boa. Isso aqui? Isso aqui é um canal que você pega de novo. Menos se você quiser pra gente dar, não. Olha, olha. Olha o cara do nosso grupo. Isso aqui é? Para de olhar. Não. Não. Você quer para de olhar? Olha, olha. Ó, mano, vocês acham certo fazer isso? Eu não. Você acha certo humilhar uma pessoa com coisa de comer? Eu acho. Tudo que se faz é que se paga, cara. Não, mano, a gente não sabe o motivo dela ter pego, cara. A gente não sabe o motivo. Não, não. Você acha que qual o motivo? Não sei. Coloquinha. Você sabe o que que a menina passa na casa dela? Você sabe o que que ela passa na vida dela? É só pedir. É só pedir. É só pedir lá. É só pedir lá. É só pedir lá. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Ó, é só pedir lá pra você sair roubando. Ah, e eu conhecendo vocês há um ano, eu sei que vocês não iam dar porque ela tava brigando com vocês, cara. Então tem que ver o lado dela, cara. Tem que ver o lado dela, cara. Eu ia dar sim. Tem que ver o lado dela, cara. Eu acho que tem que ver o lado dela. Eu acho que nós temos que ver o lado da menina, cara. Eu acho que ela tem que ver o lado da menina. Não, era só ela conversando com ela. Vocês não iam dar, mano. Eu sei, mano. Eu conheço vocês, mano. Oliquinha, me conhece. Não conhece. Oliquinha, só pedir lá pra você sair roubando. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Não, vou comer um também, mano. Mas tem um também. Olha aí, quem mordeu isso aqui, mano? Eu. Você quer relaxa? Não, não. Ele tirou o pedaço de carro. Não é não, mano. Você é relaxa. Você é zoa mesmo. É isso. Olha aí, cara. Olha aqui, cara. Olha aqui, cara. Olha aqui, cara. Olha aqui, cara. Olha o que. Ela é só pedir, mano. Precisava sair catando e sair correndo brigando com o futebol. No fim. Essa é a cabis mais. Mas ela tá errada também, não tá? Lógico. Ela tem vindo aqui pra ficar batendo em mim. E indo roubando. Ela tá errada, mas a atitude do Seixas tá sendo mais feia do que a dela, cara. Ah, ela roubou. Não, não. Ela bateu em nós. Atrapalhou o jogo. Atrapalhou a gravação. Quase arrebentou com as costelas dos gigantes. Bateu em todo mundo. Independente. Independente, mano. Independente, mano. Independente. Talvez, ladrão. Ela é ladrão. Ela é que nem ladrão. Porque aqui não vou roubar. Você não pode acusar os outros. Porque as coisas voltam pra nós, é. Ela é verdade. Porque não é buscura, né? Não. Porque não é buscura. Não, porque a gente vai ter buscura. É ladrão. Não, não vai falar, porque não é buscura. Não é para lá. Porque no fim dos capimbrais. Beleza. Por que que? Por isso que voltou. Não, não. Não vai perguntar na praia não. Por que que você? Olha o Bob tá mentindo meu de no que? Pergunta praia. O gigante quer namorada dela, não eu. O gigante quer namorada dela, não eu. Mais um copo. Mais um copo aí, mano. Eu tô achando que o Bob tá muito desumido, mano. Você acha? Eu tenho certeza, mano. O gigante quer namorada dela. Mas o meu, mano, a menina bate em nós. É porque a tua namorada não tá aqui, ela tá lá, a Sara Duarte. Minha namorada tá aqui também, não, mano. A Sara Duarte tá lá, te manda mensagem lá enquanto você tá na gravação. Vai, eu tô precisando de namorar, eu não gosto. Não gosto não, você quer zoar, tem que saber se eu sou zoado. Eu sou o que vocês querem? Não, ô, ô, o Luquinha, cara, ó. Não, vão todo mundo lá. Não, é a minha namorada não. Ah não, ó, tipo assim, cada um tem só a cruxa. O gigante tá ali, a do Vitão não é pra isso descobrir. A do Luquinha era Papai Noel. Agora a dele é a Sara Duarte. A cruz do Bob, nós temos que trazer ela aqui mesmo. Mas ela é lá do... Como é que é a chave? Ela é de Portugal. São Vicente, tá entrada. Duarte, o dia que você vier pra Cebuque, você vai ser a cruz do Bob. Tendo aos pais, meu irmão. Ó, seguinte, cara, a menina tá lá, ó, o gigante. Vai lá só você, cara, que eu sei que ela tava tretando, mano. Vai lá, o Luquinha, vai lá, o Luquinha, vai lá, o Luquinha, vai lá. Vai lá, o Luquinha, vai lá, o Luquinha, vai lá. Vai lá, o Luquinha, vai lá, o Luquinha, vai lá, o Luquinha, nem vai. Ele nem quer ir pra casa dela ainda. O Luquinha, o Luquinha, o Luquinha, nem quer nem lá. Não, vai lá só você, só você, deixa só o gigante lá, deixa só o gigante. Só o gigante, CR7. CR7, só o gigante. Vai lá pra guanhar, Luquinha. É vermelho aqui, ó. Ué, o sol tá quente? Aí vai, mano. Vocês julgam antes de saber, mano. Tá certinho a atitude do gigante aí. Vocês julgam antes de saber, mano. O Pabim e o Vitão tá de parabéns aí, porque eles pensam nisso também. Você não, você ficou virando o zóio lá que eu vi, mano. Ó a cara do cara aqui, ó. Boa, gigante. Você ficou neutro, detetive. Não, eu acho que ela tá na atitude dela, tá vendo? Vendo bebê. Não, foi a melhor atitude possível. Segui bobo de dia ainda. Você tá errando as coisas pra mim. Eu não sou bobo, eu tenho coração bom. Não, você fala muita coisa aí que você não sabe. Por quê? Eu não sou bobo. Eu tenho coração bom. Não, você é bom ainda. Independente, ó. Se a pessoa tem coração bom, ela não é. Ela é uma emoção de querer pegar as coisas pra comer. Mas é, a gente não sabe. Não, vou por aí. Caramba, se você apanhar, você vai chegar no outro dia e vai dar as coisas. Quantas vezes eu apanhei da minha mãe no outro dia e eu não fiz as coisas pra ela? Ah, apanhei uma coisa. Não, nada a ver quem tem coração bom, ela não julga pra quem que é. É, é verdade. Nossa, falou tudo, você falou tudo. Não, falou tudo. Você não tem coração, cara. Independente, tipo, branco, moreno. Você não tem coração. Se você só com coração direto, você vê que você não tem coração. Ah, não tem, então não tem. Você não tem coração. Ele xinga todo mundo? Ele xinga todo mundo. Então, não tem. Na sua live ele xinga todo mundo. Eu xinga. Eu xinga o centro. Deixa o Arthur, o gigante, o Cristi, o Zangalho, fazer uma live de Among Us ou outro jogo. Mas ele tá xingando todo mundo aqui, gente. É xinga o que é xinga. Simples. Aí vem lá e vê se eles fazem uma live. Ele tá erradíssimo. Aí, Luquinha. Aí vem o filho tomar. Ele tá erradíssimo. Não tem que puxar a corda do Instagram, coisa pessoal, não. Nós temos que falar daqui de agora. Porque ele não tem coração aqui no vídeo. O Cê tá certo. Ela tá um pouco errado. Não, tá certo não. Você que tá totalmente errado. Ela tá... Eu tô falando aqui pra terminar o vídeo. Mas na minha opinião, o Bob tá mais errado que ela. Então, esse foi o Vitor. Então, gente, por favor. Eu tô falando aqui.